Olá, Jubinha de Leo! Tudo bem com vocês? Esse foi o Eu Esqueci, Jubinhas. Iniciando mais um vídeo, ó. Estamos aqui hoje na porta do Shopping Utilidades. E hoje viemos fazer o quê? Comprar o presente do Samuel, gente. Beijo, Sandra, beijo, Samuca. Beijo pra todos. E vamos entrar aqui na loja para escolher o presente do Samuca. Esse ano vamos de brinquedo de novo. A Jubinha optou por brinquedo e a vovó Jubinha também. Então, assim, bora com a gente aí, pra ver o que a gente vai comprar pra ele dessa vez. Chegando aqui, Jubinha. Você já tá de cara logo com isso, que dona de casa ama, né? Ó o Jubinha, ele também ama. Bartinha. Tem várias coisas aqui, ó. Inclusive, a gente comprou um desse daqui, gente. Só que eu não abri ainda. Vou ver se eu abro com vocês. Um mop. Vamos lá pra lá. A parte de brinquedo é para lá. Bora para lá, gente. Zero condições de vir aqui nesse lugar, gente. Dona de casa pira. Aqui, ó. Amofada de suede por R$14,99. E por que que parece que hoje tá tocando louvor? Tocando Galileu Fernandinho, gente. Vamos ver o que tem de brinquedo de bom. Se vocês gostam da gente, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Ativar o sininho das notificações pra não aprender nada que acontece por aqui com a família Jubinhas de Leão. E desde já quero agradecer a todos pela presença. Quero saber se você saca a sua vida e a sua família. Tá bom, gente? E deixe seu super like, que é muito, muito importante pra divulgação do vídeo e do canal Jubinhas. E conto com todos vocês assistindo os anúncios. Isso é muito, muito importante que vocês não pulem o anúncio pra que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante pra você e que a nossa família Jubinha de Leão possa crescer ainda mais, que é assim o YouTube divulga pra mais pessoas, tá bom? Já perdi a Jubinha aqui na loja. Jubinha! Cadê a secretatura? Ó, tá ficando dentro de mim, gente. Ó, ó. Ó ali, quem tá ali? Gente, tô tocando Galileu. Do nada começou uma música aleatória, que eu nem sei que música é essa. Tá ouvindo, Jubinha? Do nada. Mas pelo menos tá baixinho, então não vai atrapalhar o nosso vídeo, tá, hein? Pelo menos isso, né? Não vai atrapalhar o nosso vídeo. Tava até aqui comemorando, que tava tocando gospel. Poderia tocar um piseirinho gospel, que eu tô muito viciada. E o tema do nível dele é de astronauta. Aqui tem umas coisas puxadas pra... Para o... Ah, esqueci o nome, gente. Como chama, amada? Você que é estudante, como é que chama? Lá nas galáxias. É das galáxias aqui. Acho que é isso. Não sei, gente. Mas tá muito xoxinho. Ainda não bateu nosso coração. Gente, de menina tem muito mais opções do que de menino. A gente vai achar. A gente vai achar, nem que a gente roda a loja inteira. Olha, gente, se eu tivesse espaço, eu comprei uma dessa, gente. Olha, 200 conto, né? Tô falando um pouco quanto, porque a música distoou aqui do nada. Chama esse quebra-cabeça aqui, ó, que tem mais a ver com o tema do... do nível dele, que é de astronauta, né? É um quebra-cabeça indicado pra qual idade? Ele vai fazer 8 anos já. Ah, então a partir dos 7 aqui, ó. Super dá de boas, né, se eu lhe brincar com isso aqui. Mas vamos dar mais uma olhada, Jubinha. Eu tinha um desse quando eu era criança aqui, ó. Igual esse negócio da... da nossa churrasqueira. Ó, 25 reais. Eu sou para amar, vou brincar com isso. Eu sou para amar, vou brincar com isso. Eu sou para amar, vou brincar com isso. Tem que ser o quê? Olha o nosso espelho, Jubinha. Aqui tem o espelho maior, vem. Gosto, Jubinha? Já escolhemos, Jubinha, aqui o presente, só não vamos mostrar... Quer dizer... Temos que mostrar, gente, porque o vídeo vai sair... Vai sair junto com a festa? Não sei. Já escolhemos aqui o presente, estamos para cá, aqui tem menos música, né? E agora a gente está atrás de um acendedor de churrasqueira, que eu acredito que aqui tenha. Se aqui for muito caro, eu não vou comprar. Vou comprar pela Shopee, que é muito mais barato, né? Vou procurar aqui algum funcionário para perguntar. A gente já rodou, rodou e não achamos aqui. Estamos aqui, Jubinha, nesse corredor aqui, dos pets. Só que dá para comprar a cama para o peixe, né? Ela reclama, se o bicho faz barulho, só o que ele não faz é o caralho. Ainda dá para comprar uma caminha para o peixe. A Jubinha está falando aqui de mim, porque ela disse que eu não quis o cachorrinho, que faz barulho, dá trabalho. Porém, eu passo o tempo inteiro preocupada com aquele peixe, né, não, Jubinha? Passo o tempo inteiro preocupada. Se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está pensando, se ele está com fome, o peixe está quase surtando. Fala aí, Jubinha. Mas não sei o que acontece com o funcionário aqui do Shopping de utilidades. Eles correm da gente, não sei o que acontece. A gente olha assim, eles simplesmente vão embora e correm da gente. Eu quero perguntar uma coisa para eles se tem o acendedor automático para a churrasqueira, sabe? Vou procurar algum aqui para me perguntar, porque a gente já rodou, rodou e não achou. As cadeiras aqui, banquinhos, sapateira, quadros e tudo mais, né? As donas de casa piram. Já imaginam uma dessas coisitas na nossa casa, né? Pira, pira, pira. Se eu pudesse, meu dinheiro desce. Meu Deus. Dereck, socorro. Olha essas garrafinhas personalizadas, gente. Eu paguei um pau para essa daqui, do Scooby-Doo. Qual você gostou, Jubinha? Eu gostei da... Eita, com o quê? Qual? O que está na linha? Qual? Fala o nome. Da Hello Kitty, gente. Olha que fofinhas. R$14,99. Gente. Olha, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Meu Deus. Sei não, viu? Sei não. Se curioso, esse apontador aqui, ó, de cenoura. É que eu não consumo muito cenoura. Senão eu ia comprar, mas é muito fofinho, ó. E é baratinho. R$6,99. Cadê o meu? A Jubinha foi pra lá. R$6,99 aqui, ó. Pra quem gosta de apontar cenoura aqui, ó. Todo mês, comprei uma luva. E olha essa daqui que fofinha. Por R$12,00. Tem até as beijas que vai ter lavar a louça pra mim, ó. Vou deixar registrado aqui, ó. Já registrado. Presentinhos aqui de minhas comprados já. Ainda compramos ainda o quê, Jubinha? Um bingo pra gente fazer no canal. Estou aqui, gente, admirada aqui atrás. Aqui atrás, aqui na minha frente, gente. Tem um cor do sol ali, ó. Maravilhoso ali, ó. O sol tá se pondo ali. Saudades, né, das nossas férias. Aqui atrás da gente um pouco de verde ali. Um pouquinho de verde só, né? Olha o que a Jubinha comprou. Olha o que a Jubinha comprou. A Jubinha tá ficando véia. Tá pegando as minhas manias. Ela pegou pra fazer o negócio do chantilly lá? Isso, é. Aí eu vou fazer o quê, Jubinha? Eu vou gravar um takezinho. Do presente, quando eu for embalar. Pra colocar no vídeo da festa. Porque eu não vou colocar aqui, porque esse vídeo vai sair antes. Senão ele vai ter o presente. Aí não vai ter graça, né? Mas, então, esse é o vídeo de mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho dessa comprinha aqui no shopping. Shopping? De utilidades. Espero muito, muito, muito bem que vocês tenham gostado. Um super beijo a todos. Que dê a missão em sua casa, sua vida, sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!